O navio Padre Benjamim conseguiu atracar e descarregar cerca de 91 toneladas de cargas na rampa de Betão do Porto do Maio, que esteve inoperacional nas últimas semanas devido ao assoreamento do porto. Em nota publicada na sua página de Facebook, a Enapor confirmou a operação do navio Roró, assegurando que a situação no Porto Inglês tende a voltar ao normal para a descarga de navios de grande porta. Segundo o comunicado, as equipas técnicas da Enapor, Infraestruturas de Cabo Verde e Ministério das Infraestruturas do Ordenamento do Território e Habitação continuam empenhadas em restabelecer a normalidade dos serviços no Porto do Maio com a retoma das operações na rampa de Betão, mas que ainda continua inoperacional. De recordar que a Enapor tinha interditado as operações portuárias na rampa metálica do Porto Inglês devido ao mau tempo. Esta interdição foi justificada devido ao registro de ondulações anormais do quadrante sul de elevados períodos em que se verificou a alteração da dinâmica dos sedimentos costeiros na zona portuária do Porto Inglês, na Ilha do Maio, provocando acúmulo de sedimentos na zona onde se encontra a rampa metálica. Apoio Apoio